A ministra do Desenvolvimento Social e o Combate à Fome, Tereza Campelo, diz que pelos cálculos do Ministério, se o corte de um terço dos recursos do Bolsa Família para o ano que vem for concluído no orçamento de 2016, cerca de 23 milhões de pessoas deixarão o programa e, desse total, 8 milhões voltarão à extrema pobreza. De acordo com Tereza, o Brasil superou um problema edêmico, que era a situação de fome, mas ele continua em comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. 3 milhões de famílias saíram da extrema pobreza e nunca mais voltaram, explicou acrescentando que são pessoas que melhoraram a condição social. O novembro dourado não é muito difundido, mas o mês também é marcado pelo combate ao câncer infantil juvenil. É a cor escolhida para lembrar que as crianças valem ouro. Esse atendimento à criança e ao jovem teve início no Hospital Regional do Câncer de Passos em 2008, quando a unidade registrou o caso da doença. Agora em 2015, o hospital está com 75 pacientes e estima que os casos são crescentes, pois a cada ano, de 10 a 13 novos pacientes são diagnosticados. O concurso 1765 da Mega Sena realizado neste sábado sorteou as dezenas 01, 06, 28, 37, 56 e 58. Não houve vencedores. Para o próximo sorteio, no dia 2 de dezembro, o prêmio estimado é de 105 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. O sorteio foi realizado em Cândido Mota, São Paulo. A Quina teve 185 acertadores. Cada um ganhou R$ 28.048,25. Outras 9.138 pessoas ganharam R$ 811,20 na quadra. Nívia Aparecida da Silva. Tem 33 anos e 10 filhos e está assim há 22 dias, desde que sua casa, que tinha fogão a lenha, quintal, horta, galinheiro, e tudo do jeito que ela gostava, foi levado pela lama da barragem do Fundão. Nívia e seus 10 filhos são vítimas do rompimento da barragem da Samarco. Devido ao tamanho da família, eles não foram colocados em hotéis, mas levados para uma casa na Rua Cônigo Rego, no centro histórico de Mariana. Agora a família aguarda transferência para outra casa. Com móveis, pelo menos, o que espera Nívia. Para os moradores de Paracatu de Baixo, as casas alugadas serão uma solução provisória, pois eles decidiram que querem a reconstrução do povoado no mesmo local, na parte alta.